Sente essa força, sente essa força Pede os pajés pra te curar E te pevar na linha da floresta Tu irumantanane, tu irumantanane Tancancachu foi quem cantou Se consagrou, pajé, nos curou Segura firme, segura firme Pra receber a força do rapé Numantos, campan, pan, tiranil Sente essa força, sente essa força Pede os pajés pra te curar E te pevar na linha da floresta Tu irumantanane, tu irumantanane Tancancachu foi quem cantou Se consagrou, pajé, nos curou Segura firme, segura firme Pra receber a força do rapé Números, campan, pan, tiranil Tancancachu foi quem cantou Se consagrou, pajé, nos curou Se consagrou, pajé, nos curou Se consagrou, pajé, nos curou Altyazı M.K.